Olha, Dona Royal Enfield detonando, meus queridos, mandando loja atrás de loja, ou seja, abrindo loja atrás de loja. Algum tempo atrás, Tio Montanha trouxe aí a novidade, que a Royal Enfield iria abrir pelo menos 12 lojas ainda esse ano, meus queridos. E ela vem cumprindo com a promessa, gente. Abriu duas recentemente, lá na bela e formosa e acolhedora Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é a lindíssima cidade de Pedro. O irmão não conhece a cidade de Pedro? Ela é naturalmente ou popularmente conhecida como Petrópolis, exatamente, cidade do nobre irmão Zão Bill. Grande abraço, mestre Bill. Petrópolis também recebeu uma Royal Enfield, só que ela não vai parar não. Só esse mês, a expectativa é de mais quatro lojas da Royal Enfield abrindo. E eu já vou falar as cidades, só que o seu irmão não está sabendo? Dá uma olhada no link que vai aparecer aqui em cima agora. Moto nova da Royal Enfield chegando. Dá uma olhada naquele vídeo ali. Agora falando em moto nova, dá uma olhada nisso aqui. Seu irmão sonha em comprar a sua moto da Bajaj e mora aqui em Curitiba? O grupo Brava trouxe para Curitiba as motos da Bajaj. Fica ali na rua Marechal Floriano Peixoto 3024, bem em frente ao Carrefour. Agora vamos lá para as cidades que vão receber Royal Enfield ainda esse mês, ainda agora em setembro. Primeiro, duas novas Royal Enfield em São Paulo, meus queridos. Terceiro, Royal Enfield em Piracicaba, interior de São Paulo. Duas na capital, uma no interior. E mais uma, a quarta é lá em Cuiabá, capital do Mato Grosso, meus queridos. Quatro Royal Enfield abrindo esse mês ainda. E fica seis Royal Enfield até dezembro. Quais são as cidades? Vamos lá, se o irmão está curioso. Ou o irmão gosta das motos da Royal Enfield, mora em Maringá, Paraná, pode começar a comemorar. Vai chegar a Royal Enfield aí. Assim como também em Belém do Pará. Pode preparar a graninha aí para comprar sua custom arrumadona. E os irmãos mineiro, vai, sou. Também o Berlândia vai receber uma Royal Enfield. Assim como os irmãos Itajaí em Santa Catarina. E os irmãozão de Caraguatatuba, São Paulo e Chapecó, Santa Catarina. Mais dez rolojas da Royal Enfield chegando aí no Brasil com força. É a dona Royal Enfield investindo forte no nosso amado Brasil e crescendo cada vez mais. Se o irmão gostou do vídeo rapidão, eu peço aquele carinho. Deixa um likeão. Se o irmão acha legal o trabalho do Timontanha, considera diferencial? Considere ser um sócio apoiador? Fazendo o pix no valor que o irmão achar justo? Fiquem com Deus e tenham paz no coração.